A gente está aqui hoje na Transitolândia, em Sobradinho, do Distrito Federal. Aqui ao meu lado, o Paulo Vitor, que é gerente de campanhas educativas do DR. Paulo Vitor, como é que funciona aqui a Transitolândia? A Transitolândia do DR é uma escola vivencial de trânsito. Lá dentro, dentro da escola, as crianças recebem um trabalho teórico sobre a educação de trânsito, respeito seguro no trânsito. Quando elas vêm aqui para fora, elas colocam em prática tudo o que elas aprenderam lá dentro. A fazer a travessia segura na faixa de pedestre, a utilizar o cinto de segurança dentro do veículo em circulação, a utilizar a passarela e, mais do que isso, se tornam verdadeiros multiplicadores que levam para a sua casa e para a vida o que aprenderam aqui. Certo. A gente pode ver ali que tem uma fila enorme de crianças. As crianças realmente curtem, vêm aqui e, brincando, elas aprendem, né? Qual que é a importância de uma ação educativa como essa para as crianças? A importância é muito grande, porque a gente precisa de trabalhar a educação de trânsito, desde quando criança, para evitar punir quando adulto. Certo, Paulo Vitor, obrigada. E empresas, educadores, órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, que desenvolvem ações como essas daqui, da Transitolândia, vão poder participar do 15º Prêmio Nacional do Denatran de Educação no Trânsito. As inscrições para o prêmio vão até o dia 4 de julho e podem ser feitas no site do Denatran. Os três melhores trabalhos vão ser premiados. Até a próxima. Obrigado.